Meu nome é Pedro Arthur Sampaio Neto, vereador reeleito pelo Partido Social Cristão da cidade de Cascavel. Sou casado, pai de uma menina de seis anos, Alexia, minha esposa Jaqueline, família engajada na política já fazem muitos anos e acho que essa trajetória foi fruto tudo desta vontade de seguir os espaços da família. Começou pela minha bisavó, meu avô e agora a gente dá sequência a esta trajetória da família, a essa história que a família tem e por isso que aqui me apresento a vocês, todos os cidadãos cascavelenses, vereador atuante, combativo, vereador que preza pela legalidade, um vereador que tem a postura e posicionamentos de convicções importantes que sejam em prol da sociedade de Cascavel e é isso que eu tenho a dizer a todos vocês. Uma eleição totalmente atípica, o ano de 2021 foi um ano para ser esquecido, de 2020, perdão, um ano para ser esquecido, mas graças a Deus nós com toda a saúde e cuidados conseguimos superar, nós estamos chegando, findando o ano e foi um planejamento diferente onde nós não pudemos fazer as reuniões, as chamadas aglomerações para que não colocasse nem expusesse em risco qualquer cidadão. Então nós atacamos pela rede social muitas intervenções, nós conseguimos compilar durante os quatro anos de mandato bastante material para que a população soubesse qual foi o nosso papel aqui dentro enquanto parlamentar e nós conseguimos atingir o objetivo que foi a reeleição, mostrando que de fato Cascavel tem um parlamentar que se preocupa com um coletivo parlamentar que discute todos os assuntos, todas as áreas que são importantes para a nossa cidade. Eu destaco aqui o esporte, sabemos que o esporte é um pilar base da sociedade e o esporte de Cascavel precisa ser levado a sério. Nós temos excelentes resultados, nós não estamos aqui dizendo que o esporte sempre deu errado na cidade de Cascavel. Nós precisamos melhorar e melhorar muito. Eu acredito que essa fusão da Secretaria de Esportes e Cultura, ela não fez bem para ambas as pastas. Então nós devemos levar esse questionamento, essas argumentações ao prefeito municipal. Ele já está sabendo desta nossa vontade para que nós possamos aí transformar novamente a Secretaria de Esportes para que defenda o esporte, a Secretaria de Cultura para que defenda a cultura, porque a gente sabe que nós temos grandes resultados na cidade de Cascavel. Nós temos competições a nível nacional, internacional e Cascavel participa. Ontem mesmo nós fizemos uma homenagem a atletas de Cascavel que foram para uma competição internacional e trouxeram os excelentes resultados. Então a importância do esporte na cidade como um todo é fundamental para que a gente tenha mais saúde, mais disciplina para todos os munícipes e começando e atingindo a base da primeira idade da criança. Então, discutir também o progresso, Cascavel um novo momento. Cascavel inaugura um aeroporto condizente à realidade da cidade. É um aeroporto que vai propagar não só Cascavel, como a região oeste de Cascavel. Isso é muito benéfico porque atrai novos investimentos, atrai os olhares para a nossa cidade e nós devemos estar engajados aqui para melhorar também toda a qualidade de vida do nosso cidadão cascavelense. A população tem o nosso gabinete sempre à disposição, sempre aberto. Nós temos os canais nas redes sociais, nós temos Pedro Sampaio, vereador no Facebook, nós temos o vereador Pedro Sampaio, a nossa página na rede mundial de computadores, nós temos o Instagram, nós temos uma linha direta que pode nos contactar, passo o telefone aqui para vocês já, 999-34-3641 e nós estamos abertos às discussões, estamos abertos às promoções de novas ideias para que nós possamos também crescer como parlamentar, buscar aí atingir todos os anseios da sociedade de Cascavel. Sabemos que temos muito que melhorar, mas é importante a participação e aproximação da população junto ao parlamentar para que as demandas sejam trazidas, as ideias sejam trazidas e a gente possa transformar isso em projeto de lei, transformar isso em recomendações ao Executivo para que Cascavel possa fluir. Dizer da minha alegria, dizer da satisfação de estar no Legislativo de Cascavel, nós temos aqui uma Câmara com um corpo técnico fantástico, eu destaco aqui todos os servidores da Câmara de Vereadores que nos auxiliaram, porque era novidade para nós enquanto detentores de primeiro mandato, sempre deram suporte para que a Casa e o mandato pudesse ser levado a sério e sem dúvida alguma fez a diferença. Então, o que eu rogo aqui ao grande arquiteto de que 2021 seja um ano profícuo para que nós possamos aqui, engajados com os demais vereadores, corpo técnico, servidores da Câmara Municipal, população, executivo, que possamos ter dias melhores, porque 2020 realmente passou e deve passar despercebido. Ainda bem que nós terminamos com saúde para que nós possamos ter forças para trabalhar em prol da nossa cidade.